O SBT Interior já vinha adiantando nas edições dessa semana que a temperatura ia despencar pra valer, né? E não deu outra. O frio deu as caras com tudo aqui na região e nossa equipe foi conferir como o Rio Pretense encarou as baixas temperaturas hoje cedo. O termômetro estava marcando 9 graus nas primeiras horas do dia em Rio Preto. Mas mesmo assim, teve gente que arriscou uma corridinha na represa municipal. Eu tenho uma certa facilidade pra atividade física, porém sou muito friorento. Mas eu acordei hoje às 6 horas da manhã e não pensei duas vezes. Que tá frio, tá frio. E tá frio mesmo? Segundo os especialistas, esse sábado pode ser considerado o mais frio em Rio Preto nos últimos 5 anos. Mas isso tem uma explicação. O El Ninho é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. E esse aquecimento afeta o clima no Brasil. O sul fica bastante chuvoso, o centro do Brasil fica com uma massa de ar seco acumulada. O que tá acontecendo agora é que a massa de ar polar, como todo inverno, subiu, trouxe umidade do sul do Brasil pra região sudeste. E devido à massa de ar seco que tava no meio do caminho, ela estacionou, fazendo com que as temperaturas caiam drasticamente aqui. E o pessoal precisou tirar o agasalho do guarda-roupa. Tá muito frio aqui na nossa cidade. O Rio Pretense é acostumado com esse frio? Não, não está. O Rio Pretense está acostumado com calor, bem calor mesmo, né? Mas o frio não chegou só para os Rio Pretenses, não. Os moradores de Arasatuba também sentiram as baixas temperaturas. O astrônomo explica que aqui na região o frio costuma não durar muito. Para a região noroeste do estado de São Paulo, aqui costuma ser frio, e esse frio dura aí uma semana, uma semana e meia. Por isso, tem que aproveitar bastante o friozinho quando ele vem. Eu geralmente fico em casa, tomo um chazinho quente, um leitinho quente, fico geralmente na cama, né? Assistindo televisão, vendo vocês na televisão.